Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é a Gelzinha e hoje eu vim trazer a gameplay com a nova skin do Changi, a Frost, e eu vou comprar aqui com vocês e vou fazer a gameplay, tá bem? Bem, tá aqui ela. Eu não vi a animação ainda. Ok, agora vamos ver a animação secundária. Ok, tá porra. Ih, arrasou. É, ok. Eu achei, eu acho que eu achei bonita ela. Não sei. Pra uma skin S? Não sei. Não sei se ela seria uma skin S não, gente. Pra mim. Mas tá. Vamos comprar, né? E aí, vamos equipar logo. E eu vou comprar também o acessório, porque eu não tenho acessório pra ele. Então vamos lá. Ok. Vamos ver como é que fica aqui no lobby. Dá pra colocar o acessório aqui também, né? Nossa, que legal. Ah, eu gosto mais do preto, eu acho. De quem vocês gostam mais? Do preto? Ou do branco? Bem, é isso. Eu achei bonita a skin, mas não pra uma skin S. É, é isso mesmo. Definitivamente. Tá bem. Então, vamos lá pra gameplay. Bem, o mapa perfeito super combina com a skin, né? Super combina. Já tem alguém aqui. Puta merda, quem é? Opa. Nossa, tá. Tá, vocês disseram que era pra dar muito hit carregado. Hum, funcionou. Opa. Ele voltou, gente. Toma. Nossa, que lindo. Nossa, que lindo. Blink lindo, Jéssica. Caralho. Arrasou. Nossa. Essa skin da poder só pode. Só pode. A skin deu poder. Pra garota. Ai, pera. É melhor eu ir pra trocar pro branco, né? Pra eu ir amaldiçoando. Tem priest, não tem? Tem enchantress, tem mecânica. Nossa. Já decodificaram duas máquinas, velho. É, filha. Foi diferente. Foi totalmente. Foi totalmente. Não. Nossa. Caixinha lenta da desgraça, viu? Vai dar, macaco. Boa. Ai, macacão. Você morre? Você morre? Boa. Gente, como assim? Só faltam duas máquinas. Alguém me explica. Como é possível? Porque eu nem sequer demorei muito pra pegar esse filho da mãe. É mecânica, né? É mecânica. Tem como não. Ah, maldito robô do caralho. Ela não vai me caitar com o robô, não, vai? Ela vai. Gente, ela tá me conectando com o robô, gente. Um diabo de um robô! Você tá de sacanagem com a minha cara, velho? Nem fudendo! Gente, um diabo de um robô me paletou, gente. Gente, como é que isso é possível, Brasil? Oh! Eu não vou usar um blinker com o robô, né, gente? Vem cá. Vamo ver se tu sabe cacar mesmo. Ou foi só com o robô, filha da puta! Não, não, não! Pura! Pura! Gel, 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 gel! Não! Você se desconcentrou! Calma, você se desconcentrou. Você se desconcentrou. Boa! Arrasou, garota! Vai, vai que dá, vai que dá, vai que dá! Cadê ela? Cadê a filha da mãe? Ai, meu Deus, meu jogo tá crachando. Ah, buceta! Eu errei o blink. Por que que eu tô desse jeito? Tá dando drop de freio, de freio. Morre. Não, não terminam. Não terminam. Não terminaram. Terminaram. Tá, tá travando. Ela ainda tem essa pallet. Que desgraçada, gente. Que desgraçada. Eu vou te pegar, maldita. Tu vai ver. Ai, como eu odeio mecânica, gente. Todo mundo fugiu já. Tu não vai fugir, não. Tu morre. Tu morre. Tu é uma porra de uma mecânica, caralho. Meu Deus, carrega logo esse blink. Nossa, esse boneco é muito ruim. Não tem como, não. É aqui, ó, essa pão. Oxe, 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 oxe. Não. Você não vai fugir, não? Meu Deus. Não, ela não vai fugir. Cadê ela? Foi pro portão. Gente, ela fugiu. Gente, ela fugiu. Gente, ela fugiu. Gente, ela fugiu. O susto que eu tomei, eu vi na gueixa. Eu pensei, mas que porra. Eu não tava de black and white. Enfim. Ever Sleep Town. Eu não vou dar guarda-chuvada em ninguém. A outra já correu ali. Por quê? Eu jurava que era o robô dela. Ai, ela não vai. Isso. Isso mesmo. Mas, gente. Eu não segurei o hit e deu errado. Como é que pode isso? Segura o hit, Jazinha. Segura o hit. Eu segurei. E aí, como é que faz? Ciro do caralho. Vai me paletar. Porra. Puta. Porra. Tá só alguém vim aqui do nada e paletar. Não era só o que me faltava. Máquina vibrando. Ela nem pariu o diabo do robô. Ela nem pariu o diabo do robô. Ela nem pariu o diabo do robô. Foda-se! Que essa porra desse Blink não pegou. Toma no cu, velho! Puta, velho! Toma. Aprendi agora. Socorre. Socorre. Tu corre. Boa. É isso aí. Eu vou achar ela. Tu acha que eu vou perder ela de vista, né? Eu vou. Cadê ela? Eu perdi. Eu perdi. Eu perdi. Eu perdi. Eu perdi ela. Nem fudendo. Opa. 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 Opa! Valeu. Valeu. Amei. Faltam duas máquinas. Faltam duas máquinas. A gente quebra essa palha. Se tem problema. Obrigado, senhor. Arrasou, amigo. E a gente coloca aqui nessa cadeira. Pertinho da máquina. Mas tem outra boa também. Opa! Boa não. Tá boíssima. Foda-se. Ao invés de voltar pro caralho da cadeira, voltei pra máquina. O problema é que tem duas boas. Esse é o problema. Eu não consigo camperar as duas máquinas ao mesmo tempo. E eu não vou pra essa caçadora de hunter com dois macacos. Mas nem fudendo. Tá fazendo emote, filho da puta? Tá fazendo emote? Rombadinho BR do caralho. Tu tá fazendo emote pra mim, é? Arrasou, colega. Eu não vi a outra. Morre, 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 morre. Maravilhoso. Vai, 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 vai. Porra. O quê? Mas você é muito descarada, amiga. Puta! Véi. Tem como não. Como é que não tá pegando? Cadê a outra? Eu abri qual portão? Oi. Nem fudendo, velho. Eu vim atrás de você, amiga. Eu confio no seu potencial. Eu confio no seu potencial. No seu potencial de me dar uma boa gameplay, amiga. Eu confio. O olho vermelho tá acabando. É. Ai. A Enchantress fugiu. Obrigada, Enchantress. Gente, que sufoco. Que sufoco. Meu pai. Ai, gente. Não me fala que eu não usei nada, não. Jogar com esse bicho já é um tormento. Jogar com esse bicho já é castigo que chegue. Não me castiguem, mas não, por favor. Por favor. Viu? Só fala que legal, Josinha. Gostei da gameplay. Esses tipos de comentários ajudam muito a minha autoestima. Tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigada pelo Viu. Obrigada por ter assistido até aqui. Se você gostou, não esquece de dar like. e comentar. E se você não é inscrito no canal, ajuda essa pobre aqui. E se inscreve. Porque é muito sofrimento, gente. É muito sofrimento. É muito sofrimento. Obrigada, pessoal. Tchau.